Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa base quebrando gelo e olha aí ó, acabou, acabou a água toda daqui, né, tá indo o restinho aqui que tá sobrando aqui, ainda tá aí, aqui ó, mas aqui já tá indo embora já, já praticamente zerou, então qual que é o macete aqui agora? Agora vamos conectar de volta aqui essas duas bombas, aqui e aqui, certo, pra elas reporem aí a água de novo lá pra cima pra não parar a produção de hidrogênio e vamos continuar nosso projeto agora que é descer esse magma pra começar a produção de... deixa eu ver aqui com calma, eu não quero que este magma caia direto lá embaixo no petróleo, eu quero evitar a possibilidade de criar... eu vou fazer um bolsão aqui embaixo aqui ó, pra separar esses dois petróleos, depois eu retiro, fazer isso aqui ó, acho que até aqui tá bom, acelerar o jogo aqui, tá muito lento, aí boa Certo? E aí eu vou abrir a parte superior e aí vai começar a cair aqui embaixo, apesar que se eu talvez abrisse na manhinha, é que não tem como abrir na manhinha aqui, né Pera aí, até tem ó, se eu abrir aqui ó, aqui em cima eles já tão limpando tá, já tá praticamente pronto já aqui, eu só coloquei eles pra fazer a... a limpeza aqui Tem muita coisa no chão que pode atrapalhar e secar o que faltou aqui né, o restante Chegou todo mundo de uma vez pra trabalhar Foi eu falar, apareceu aqui todo mundo A barrela eu não tenho onde pôr, por isso que tá ficando daquele jeito, deixa eu fazer um armazenamento pra barrela Vou pensar aqui Pode ser aqui por enquanto? Opa, morrendo de fome Quem tá morrendo de fome? Não, sota errado é pior Ah, beleza Pronto, sai daí Faz um armazenamentozinho aqui Eu não tenho nenhum lugar onde eu tô estocando barrela E tem bastante barrela espalhada pelo mapa Aí fizeram a secar, já não tem... líquido já não tem basicamente mais nada aqui O que é bom, as saídas dessa daqui tá pro lado de cá, né É, tá pra cá, ó, as duas saídas aqui dessa água Temperatura 93 graus Tá certo, beleza Aqui ó, barrela É, barrela, mas só que... Coletar somente? Não, pode ser toda a barrela pra cá Sem coletar somente A gente sabe onde ela vai tá Eu vou inverter, né, agora então Eu vou plantar o feijão embaixo Provavelmente o feijão, eu vou fazer um layer só de feijão Não vejo motivo de novo, mano Eu sou aterrado Não vejo motivos pra... Plantar muito feijão, não Eles não param Eles conseguem um prender o outro sempre E eles vão teleportando e vão embora Ó, 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 ó Olha isso, mano Que vergonha, vergonhoso Nada, parou aqui Opa, caiu água aqui Que não era pra cair, deixa eu ver até onde ela foi Aqui, ó Peguei no flagrante, hein Corta aqui E esse aqui... Corta aqui Pronto, parou Parou essa zoeira aí Vamos lá É... Vou abrir aqui embaixo mesmo, né Vou abrir aqui mesmo Desmonto aqui, vamos ver Vamos ver a lambança Esse aqui eu já posso arrancar tudo, ó Esse aqui já pode sair tudo Esse aqui também pode sair Esse aqui também já pode sair E esse aqui também já pode sair Ó o magma caindo Coisa linda Construções derreteram Sem problema, é Os cabos de... Acabou fazendo um pouquinho de petróleo Ah, chumbo, beleza Pode pingar, pode pingar Beleza Temperatura Ok, 130 e poucos graus de vapor Tá tranquilo Essa areia aqui Pra quem não sabe Vem da... Da água poluída, tá A água poluída Quando ela Vaporiza Ela solta um pouco de terra, né Um quilo de terra A cada uma tonelada de água E aí essa terra Quando ela é aquecida A 125 graus Ela vira areia Tá, por isso que ficam Esses blocos de areia No meio do caminho E aqui tá quente, né Vamos cavar aqui E remover tudo isso aqui Os canos eu também mandei remover, né É, aqui tem que remover Esses canos também Até aqui Tira todos esses canos do caminho Até aqui Por enquanto É... É que eu tenho que trazer Pra cá um pouco de água, né Ué, por que que tá Esses dois canos aqui No mesmo lugar Tá errado, pô Conecta aqui Conecta aqui Aí E aí pra levar a água pra lá Eu preciso inverter Essas pontes aqui Aproveitar que essa aqui Já tem água, né Desmontar ela E essas daqui Sai fora Até aqui E eu tenho que trocar Esses canos aqui Tudo por cano adiabático Modizinho de inverter A ponte Faltou aqui Aquele modizinho Maroto Pra cá a ponte E aí vamos trocar Aqui Esses canos todos Aqui E aqui E aí põe uma ponte Pra cá Pronto Lá em cima nós temos o O filtro, né Pra se caso Subir algo errado Então por enquanto Tá de boa A maior parte da nossa água Tá daqui pra lá A produção de petróleo Tá boa Como é que Como é que tá esse cara Que ele está atualmente A 68% Aí o vaporzão Aí ó No total Ficou 128 graus Aqui E aí empurrou pra cima O oxigênio E a quantidade de vapor Também tá legalzinha 26 quilos Tá ok E vamos continuar abrindo Pode abrir Quatro pra cima Aqui E vambora Falei que eu abri Essa bagaça 57 graus Tá água aqui Beleza Respiradores aquáticos Aqui ainda Tão de boa Aparentemente Tá tudo certo Será que eu tô com algum problema Nos trajes E não tô sabendo Não, não tô Tá tudo certo nos trajes A única coisa que eu não tô fazendo É jogando de volta Aqui Esses trajes aqui São trajes que estão prontos Pra utilizar Eles só tão girando Porque não tem onde eles ficarem Olha lá Eles ficam dando giro aqui Até sobrar espaço Uma vaga aqui Pra pôr traje E eu tenho que colocar aqui Pra jogar oxigênio de novo Assim Pode ser prioridade baixa Não tem problema Alguém chegou aqui Ainda não Ah, não tem como chegar Bloqueado aqui o acesso Eles vão quebrar tudo Tá, tá, tá Essa área aqui também Não sei no que eu vou fazer Com essa área aqui no canto Mas provavelmente Eu vou abrir também Ó, que eles já limparam já Esse lado aqui já tá limpo Temperatura tá morna, né? Morninho 34 graus Aí eu tava pensando Em isolar isso aqui De uma vez, né? Talvez Eu não tenho sistema De tubulação Deixa eu ver se eles já chegaram Aí, já chegaram Ah, rapaz Olha o vapor aí Devagarzinho Tomando conta Cada vez mais Vai aquecer aqui dentro, né? Cada vez mais Eu posso só deixar Esse vulcão aberto aqui E deixar ele fazer O serviço dele Por enquanto Né? Eu não posso subir Uma pressão muito alta Aqui de vapor Porque senão Trava tudo, né? E essa fumarola aqui Eu vou ter que isolar ela Já pra ela Pra começar a utilizar É... É, não era pra ter tirado Essas escadas aqui não Quebra aí Igor Pra você sair daí Te prender aí, amigão Essa fumarola aqui Tem que entrar na dança também Vamos providenciar aqui Vou usar essa escadona Aqui no canto Pra chegar até aqui, ó Porque isso aqui tudo Vai ter que sair Puxar a escada até aqui Essa porcaria aqui, né? Entra em... Sob pressão com 5kg Eu não lembro se ela de vapor É com 5kg Não lembro Peraí, escaldando não Ah, mano Por que vocês foram pisar Em cima do negócio, pô? Cancela Cancela, 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 cancela Vamos daí Botar eles pra quebrar Nossa, ele é teimoso, né? Ah, o Igor tá preso ainda Aí, boa Isso aqui que eu quero Já arranca toda essa parte aqui É, dá trabalho, gente Analisar isso aqui E o vaporzão tomando conta Escaldando, escaldando Ah, eles não adiantam, né? Eles são teimosos, né? Eles vão vir pra cá Eles vão pisar Eles vão se queimar Aí eu mandei cancelar E eles continuam Acho que agora vai esfriar Esse magma aqui A gente Aqui esfriou Bichinhos são teimosos Ó o magma Perdendo temperatura Rápido aqui, ó Já era Pronto, agora sim Vamos lá Isso aqui sai também Botar essa fumarola Pra jogo já, hein? Botar pra analisar ela Vamos até acelerar aqui, ó E já começar a movimentação Pra trazer essa fumarola Pra nós Deixa só eles abrirem aqui As duas laterais Ó, tá vendo? Começou o episódio Tava tudo sujo aqui em cima Ó agora Como é que já tá Rapaz, ó o fertilizante Fazia tempo que eu não vi Esse ícone aqui, viu? Fazia muito tempo Que eu não vi o ícone do fertilizante Eu nem lembrava mais Como é que era Vamos ver se fez algum bloco Errado lá embaixo Aqui sai fora Beleza, 70 graus já Tem um Pequena diferença Do lado esquerdo Pro lado direito Aqui em termos de temperatura, né? Não sei porquê Mas eu acho que tem uma diferencinha E eu tenho que tomar cuidado Com uma coisa aqui Eu não tenho filtragem De água Que sobe Pra cá, ó Eu tinha que ter um filtro aqui Então vai acabar entrando água errada aqui Eita, pomba A água aqui já tá Menos 1.9, ó Deixa eu Colocar aqui de volta 9 graus, né? Aí, boa Não vai congelar A água aqui Aí eu tô lascado Tá, o Douglas já já Ele vem Executar a tarefa Aqui quebra tudo E aqui quebra tudo E aqui quebra tudo também E vai escavando Tira isso aqui Pra já livrar essa menina aqui E vamos dar aquela limpada Aqui também Pronto Aqui nós vamos montar a estrutura Eu acho que até posso começar, né? Assim, ó Só precisa de um lado só Lá de cá Provavelmente eu vou fechar Aqui vai ter uma saídinha de líquido E aqui vai ter um líquido ainda Provavelmente vai ser petróleo bruto, né? Esse combinho de petróleo bruto Com água Mercúrio Funcionou legal Lá na outra Lembrando, tá? Que esse esquema aqui, ó Onde eu fiz aqui no hidrogênio É, eu não descobri onde tá vindo essa água poluída ainda não, viu? Mas ela continua aparecendo aqui Aí tá parando minha produção de trigo das neves Não faço ideia Então tá vindo essa água poluída Deixa eu ver aqui no mapa de líquidos Aonde seria? Bom, essa área aqui também vai ser deletada em breve, né? Estamos trabalhando pra isso Desse lado aqui, ó Ó o Douglas aí analisando, ó Fumarola não vai conseguir soltar nada, né? Porque tá sob a pressão Eu acho que a fumarola de vapor Acho que é 25 quilos E a de vapor frio é 5 quilos Ou então é o contrário Tá, uma das duas pressuriza com mais pressão Ixi, as portas aqui deveriam estar todas abertas Eu botei os bichinhos pra trabalhar aqui, viu? Pra tirar esse negócio daqui Aí eu vou ter que ter uma entrada aqui Um tubão Ó os caras fazendo fertilizante aqui, mano Pra parar Pra parar E pior não é nem isso, né? É tão zoado a maneira como os desenvolvedores criaram Essas salas no jogo E até hoje eles não mudaram ainda Que o duplicante ele consegue criar O fertilizante numa outra sala Com a estação de agricultura Só que ele não consegue usar numa sala Onde não tem estação de agricultura Então o duplicante vem até aqui Cria fertilizante E tipo Ele consegue levar pra outro lugar Onde não tem fertilizante Pra nada Se não for uma sala De agricultura Tá vendo? Eles só estavam criando desse lado aqui Porque tem que ser uma estufa Tem que ser uma estufa Se não for uma estufa Ele não consegue criar E se não for uma estufa Ele também não consegue usar o fertilizante É muito zoado É muito zoado E se você procurar Deixa eu ver se está aparecendo aqui Tá vendo? O fertilizante produzido Pra ser colocado nas plantas Não tem Só tem esse aqui Aquele verdinho Que eu mostrei pra vocês agora há pouco Que é esse aqui Esse aqui Só os duplicantes conseguem Manusear Esse aqui Tá vendo? Elemento primário Gosa mais genética Nem faz sentido Nem faz sentido Mas enfim Com coisas aí que já deveriam ter sido mudadas E ainda não foram Então aqui vai As salas do jogo Já deveriam ter sido mudadas É pouco O tamanho das salas É muito pequeno O tamanho máximo De uma sala É 128 blocos No One A partir de 128 blocos O jogo já não reconhece mais Como sala Ele reconhece como exterior Tem uma garrafinha de petróleo Pra mim? Vou evidenciar aqui Alguém seca essa daqui Pra mim É porque eles estão Levando já Pra algum lugar Beleza Obrigado Petróleo Move pra cá Aqui Ok Cada vez o oxigênio subindo mais Cada vez sendo mais empurrado Pra cá pra cima Por causa da pressão do vapor Só que esse vapor aqui Tende de novo Ali que eu ia fazer Vamos lá escavando Esses cantinhos aqui Terminou a análise Vamos ver 581 581 gramas de vapor A 500 graus Por segundo Na média Ele entra em dormência Daqui 28 ciclos É uma fumarola De vapor Fraca Né? 1,5 kg Por segundo De vapor A 500 graus Fraquíssima Mas Ok, né? Botar ela pra jogo Isso aqui Agora eu tenho que Esvaziar Deixa eu ver agora Como é que nós vamos fazer Isso aqui O petróleo já vai estar No local certo ali Já estão limpando tudo Pronto Limparam Esse lado eu vou fechar Eu não vou fazer Dos dois lados não Porque não precisa Esse lado eu vou fechar Seca aqui Por gentileza E aqui agora É só pingar Através do Botejamento Alguém consegue Tirar isso aqui Rapidão? Antes dele fechar Não vai conseguir Nossa, de obsidiana eu fiz Vamos trazer pra cá Deixa eu ver Aqui não entupiu não, né? Não é possível Por que que tá ficando Uma bolha de petróleo Aqui antes? Filha da mãe Isso que tá parado aqui A bolha passa por aqui Entra aqui Não pode travar Porque esse daqui Tem sempre a prioridade De passar a bolha Que tá disponível aqui Então tudo aqui para E o que passar direto daqui Vai entrar primeiro por aqui Então não vai entrar Petróleo daqui Enquanto tiver petróleo Aqui Enquanto tiver petróleo aqui Não entra petróleo daqui Deixa eu tirar uma bolha aqui Só isso E ele travou de novo Por que que ele tá fazendo isso? Hum, eu já sei por que que é Eu já sei por que que é Porque na prioridade dos canos Quando é o mesmo cano E tem duas entradas É uma vez de cada Eu não posso fazer dessa forma aqui Eita Marcelo Eita Marcelo Pera aí Vamos tirar esse E tira esse E tira esse E tira esse E tira esse Na verdade esse aqui fica Esse aqui fica Só vou dar um clears nele aqui Esse aqui ó Esse aqui sai fora Esse aqui vai vir pra cá agora Certo? Esse aqui continua aqui Eita, de novo Só que agora Esse aqui encaixa aqui ó Entendeu? Porque aí agora A prioridade vai ser sempre do cano Então esse cara aqui Ele vai ter que soltar a bolha Antes Sempre Então se tiver espaço Vai entrar a bolha desse aqui Depois desse aqui Tá, vamos secar agora Pra fazer o teste Tira aqui Não, peraí Não tira aqui não Será que eu vou ter que fazer um buffer? Tira esse aqui ó Tudei ficar perdendo tempo Com essas coisas Ó, seu vapor chegou aqui já Aos pouquinhos Ele tá dominando Deixa eu ver Ó Tá certo Tá saindo primeiro daqui de dentro Agora eu vou ter que limpar até Liberar de novo a área né Vai, vai Ou eu posso fazer o seguinte né Eu posso só inverter o sinal aqui rapidinho Pra liberar a petróleo Pra lá mesmo que esteja um pouco mais frio Aí ó Acho que deu Deixa eu ver Certo ó Tá entrando o petróleo lá de novo Vai acontecer a produção O petróleo para de entrar por aqui Certinho ó E ele volta de novo pro giro aqui outra vez Tá, agora tá certo Agora tá certo Tá, já já eu volto aqui pra verificar se tá tudo ok Mas pelo visto agora tá ok É porque eu tinha colocado a ponte Com a mesma prioridade de cano Vai dar a volta Esse aqui vai entrar E vai proibir a entrada desse Então sempre vai ter espaço pra sair aqui agora Enquanto esse aqui vai entrando de volta É isso Aí ó E essa área aqui é uma área Pra segurar esse aqui de entrar Pra não entrar petróleo novo No sistema A prioridade de cano Às vezes Se enrola um pouco né Mas tudo bem É Tá, vamos fechar isso aqui E aqui eu tenho que trazer agora Pra essa brincadeira aqui O ideal era que fosse Isso aqui tudo vai ficar aberto Depois né Não, aqui vai passar As turbinas aqui ó Então eu não posso pôr as pontes aqui ó As turbinas vão ficar nessa área aqui O meio teria ali pra passar também Não, seria no quarto andar Aqui em cima aqui ó Teria que passar Seria nessa parte aqui Então é uma ponte pra cima E uma pra baixo Aqui e aqui Aí construiu Aí eu dou um pliers Aqui Aqui Certo Certo Construiu aqui Eu dou um pliers aqui Aqui E aqui Tudo isso Pra chegar até aqui Vou pegar Este cara aqui Vai vir linha reta Pra cá Passar por aqui Aqui ele vai subir É Eu acho melhor Colocar aqui Por enquanto A válvula E talvez Eu vou ter problemas Com temperatura Aqui nesse momento Mas eu vou pôr a válvula aqui E essa válvula Vai continuar pingando aqui Vou deixar desconectado aqui Senão depois Eu esqueço Desconstrói E eu acabo esquecendo Tem alguém morrendo de fome? Eu vim apitando aí Fome aí Mas tudo bem Vamos ver Rapaz que agora foi né É isso ó Só entra se não tiver nada Esse aqui É a reserva A minha reserva De mercado Esse aqui Certinho Agora tá certo Até porque eu tinha colocado A ponte desse aqui Da entrada do petróleo novo Antes da entrada Do petróleo do giro E esse foi o erro O petróleo do giro Entra primeiro E depois Entra o petróleo novo Porque a prioridade É sempre do petróleo Que sai da Da refinaria Agora tá certinho Aqui Nós vamos mudar para 0.01 Não 0.1 grama Você tá desconfiado De que eles ainda não alteraram Aqui a válvula Tá É só você ir aqui em tarefas Ficar marcado ali Tá vendo Quem tem que vir Fazer essa tarefa Depois que essa tarefa é feita Some as tarefas daqui Então a válvula ainda não foi alterada Aí se você quiser a velocidade Você mete uma sub-10 Aí o duplicante mais próximo Que tiver a tarefa disponível Vem aqui E faz Olha lá Fez Pronto Não tem mais tarefa Na válvula Então isso quer dizer que já foi feita E aqui faltou a ponte Certo Isso aqui Plug aqui Constrói a ponte Beleza O que que faltou? Ah Eles não alcançam aqui Beleza Putz Eu nunca mais olhei meu vagalume lá Ah Tá aqui ainda Tá de boa Tá de boa Tá comendo Diamante né Chance de botar o ovo Do radiante 98% Tá Tranquilão Metabolismo bom Coloquei aqui o negocinho Da criatura aqui Pra ele não ficar triste né Então tá Tá de boa Satisfeito Mas não tá feliz Acho que ele não foi escovado É Não foi escovado Opa Limparam a sala Temos nossa sala aqui de plantação livre Eu acho que eu tenho que colocar aqui um poste de bombeiro mesmo né E dividir aqui pros dois lados Mete um postão de bombeiro aqui ó Até aqui Aí eu coloco esse cabra Aqui E aí deixo essa sala isolada Assim ó É mas tem que ser um pra cima né Aí dá pra plantar o feijão aqui embaixo ó Porque ficou dióxido de carbono já ó Nessa parte aqui Entrou um pouco de gás natural aqui mas É entrou gás natural demais na verdade Eu preciso já fechar essas salas Fechar essas salas pra bombear esse gás errado E aí pra começar o resfriamento daqui Que que eu vou fazer Eu vou pegar esse Esse cano aqui que já tá com E vou passar Ele por aqui Como aqui vai ser tudo Etanol Vai ter que ter outras entradas de etanol depois Mas tudo bem Vamos meter aqui uns canos radiador De ouro Ele vem até aqui Certo Aí daqui Ele vem Pra cá Daqui ele vem pra cá E daqui Ixi Maria que lascou hein Eu não consegui subir ele por aqui Eu vou ter que fazer uma gambiarra aqui Mas tudo bem Ele vai passar por aqui resfriando ó Passar por aqui resfriando E vai voltar pra cá Chegando aqui Ele tem que dar o retorno Agora vamos fazer os adiabáticos Aqui tá certo Aí aqui Peraí Aí ele vai pra lá Aí ele volta E daqui ele vem pra cá Certo Aí aqui é a mesma coisa Daqui Ele vem pra cá Faz a volta lá Então aqui eu vou ter que fazer uma gambi aqui né É que eu realmente não queria que esse cano passasse aqui ó Eu acho que ele pode me atrapalhar se ele passar aqui Mas eu vou arriscar Vou passar por aqui Vai dar a volta lá E aqui ele retorna adiabático Por aqui E desce aqui E aí já começa o processo de resfriamento Depois eu vou abrindo só os ramais Pra entrada do Do etanol Se você fizer um cano só passando por dentro de todas as plantações É... Não dá conta né Porque É uma bolha de 10 quilos Aqui ele usa 15 quilos né 15... 15 quilos por ciclo Vamos fazer uma conta de padaria aqui ó São 15 quilos por ciclo 15 quilos são 1500 gramas Né Dividido por 600 Isso dá 2 gramas e meia por segundo Ele utiliza Por ciclo né No ciclo inteiro Por segundo ele vai consumir 2 gramas e meia Então se eu pegar aqui as 10 mil gramas Que são 10 quilos E dividir Por 2,5 4 mil tá certo? Nessa conta? O que eu errei nessa conta? Não sei que conta que eu fiz Mas peraí Acho que eu errei a conta do... Peraí gente Calma aí Ah não pô Não são 1500 São 15 mil né 15 quilos é 15 mil pô 15 mil gramas Aí beleza Vai aumentar um Para a vírgula É um para o lado da vírgula né Mas vamos lá 15 mil aí Dividido por 600 Né Vai dar 25 Certo? Que são 25 gramas por segundo Né Se a gente pegar lá Os 10 quilos Que a bolha Que fica dentro de cada cano E dividir Pelos 25 gramas São 400 Não sabia que dava tudo isso não Por segundo Mas o cano Ele não vai conseguir deixar passar Porque sempre ele vai estar Ele vai Ele tem prioridade de puxar O problema é a puxada Tá do bloco O bloco ele sempre vai puxar o líquido Que estiver passando Se tiver espaço dentro dele O que vai acontecer? Ele não vai conseguir suprir A demanda Então essas É 400 plantas Que ele tá dizendo Que ele supre Ele supre sim Uma bomba Consegue suprir 400 plantas Dessa de 15 quilos Beleza? Só que se você passar o cano Em linha reta Não vai dar Porque os blocos Que estão na frente Eles tem prioridade De puxar o líquido Então eles Vão puxar 25 Só que as vezes Vão puxar 40 As vezes vão puxar 50 gramas Entendeu? Porque o que tiver De espaço disponível Pra ser puxado Dentro do bloco Ele vai puxar Vamos ver que apareceu Alguma coisa aqui Vamos ver Faz tempo que não veio Um esplêndido pra mim É agora? É agora Não, não foi Mais algum? Pronto Já já aparece mais uma recompensa Que já virou mais uma semana Ó, já tô tirando daqui de dentro Hum, o petróleo Hum, o que aconteceu aqui? Ué, entrou o líquido errado aqui? Não Ó, pra vocês terem ideia Do quanto é forte Esse negócio aqui Se eu Der um pliers aqui Agora Nisso aqui, ó E deixar Só Esse Essas bolhas Que estão aqui dentro aqui Pingar aqui dentro aqui Cada bolha Dessa daqui Cada bolha Dessa daqui De 10 quilos Dura Se não me falha a memória 166 ciclos Cada bolha Dessa aqui Ou seja Se eu deixar do jeito Que tá aqui agora Não mexer mais Nesse cano aqui Eu não sei quantas bolhas Tem aqui, mano Vamos ver Vai, tem Praticamente 100 bolhas Aqui, ó 100 bolhas Isso aqui a gente tá falando De mais de 10 mil ciclos Né? Cada 10 bolhas aí São 1.600 ciclos É muito 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 Demorado Pra consumir uma bolha Dessa aqui Muito E agora eu preciso Jogar aqui de novo Um petróleo Que deu ruim, né? Deixa eu providenciar Pode ser essa garrafinha aqui Será? De 20 e poucas gramas O jogo não vai ignorar não Obrigado Alguém traz essa garrafinha Pra cá Ó o petróleo Ó o vapor aí Quem falou que ele não vinha? Ó Ó Chegando Eu dependo desse vulcão Aqui pra Fazer a brincadeira Acontecer de verdade Pronto Agora Esvazia isso aqui O jogo ignora, tá? É Quantidades abaixo de 9 gramas Acho que são 9 gramas Ele Ele deleta Tá? Por isso que quando Pinga aqui em cima Aqui É Tá sumindo aqui E agora, hein? Será que a nafta Deixa eu ver onde eu tenho nafta Aqui ainda Nafta Tenho 22 quilos Show me the money Tá aqui, ó Eu não lembro na sequência Se é petróleo, nafta, mercúrio Ou se é petróleo, mercúrio, nafta Vamos descobrir Hum Droga A nafta ainda Fica em cima do lixo radioativo Tá errado Vou colocar um Capacete aqui Tem que ser petróleo bruto aqui Mas eu só não sei Por que que ele tá sendo deletado Não tem outro gás aqui E acabou virando aqui Ó, petróleo Ah, tá É por causa dos 500 graus Ô, Marcelo Burro É, a nafta pingou lá dentro Tem que ser petróleo aqui Então não pode ser Mercúrio Não pode ser mercúrio, gente Cancela Já tem que ser o próprio petróleo Ou então uma bolha de Uma bolha de De mercúrio, né? Se eu colocar a nafta ali em cima Eu tenho que pingar Petróleo Deixa eu inverter isso aqui E mandar esse mercúrio parar de volta Cancela o mercúrio aqui É muito quente lá Pra petróleo bruto Por isso que virou aqui Ele cozinhou, né? Cozinhou o petróleo aqui Nos 500 graus Terminaram aqui o encanamento? Ainda não Tá, eu vou ficar deixando O... Esse etanol gelado aqui Vou ficar deixando ele ficar Pirulitando aqui dentro Até ficar gelado o suficiente Pra começar o plantio Isso aqui nós vamos remover A tubulação Vamos levar essa tubulação Putz, eu acho que eu vou trazer Aqui pra cima mesmo Vou colocar aqui Assim Vou fazer assim Inverter isso aqui Trazer de volta pra cá Pronto O encanamento aqui Tá quase pronto Vou até dar uma acelerada Pra terminar esse episódio Já gelando isso aqui Acelerar as construções aqui E a parte aqui da tubulação Não são muitos duplicantes Que vão ficar pirulitando Nessas áreas aqui não Vou puxar aqui assim Vamos ver onde bate isso aqui Ok Tá bom Pra mim tá bom Desconstrói aqui Desconstrói aqui E passa uma escada aqui Pra poder construir tudo Na verdade aqui nem precisa, né? Só tem aqui, ó Deixa eu tirar isso aqui fora Deu bom? Deu ótimo? É... Tá Clears aqui E conecta isso aqui, ó Hum... Ele tá voltando... Ah, tá Tá vendo? É isso que eu falei, ó Essa porcaria aqui Ia me zoar É exatamente o que acabou de acontecer É... Só pra não mudar o esquema Eu vou colocar uma ponte aqui, ó Ele tá puxando de volta Vou espetar isso aqui Tira isso aqui Tira isso aqui, ó E alguém constrói isso aqui Rapidamente pra mim É, eu não sei porque Que tá indo pra lá Se ainda não construir a ponte Onde é que ele tá indo? Se não tem onde plugar Aqui Agora eu fiquei curioso Temperatura Ok Iniciou-se o processo aí De resfriamento Da área de plantio E aqui nós vamos deixar Esfriar tudo aqui dentro agora Né? Eu poderia até trocar Esses blocos aqui Provavelmente por blocos Que fossem mais condutivos, né? Pra essa área aqui E começar a puxar Esses gases errados Pra algum lugar Ó, aqui já esfriou bem, ó Já dá até pra começar A plantar aqui Então a bomba aqui Tirar os gases errados E mandar isso Pra onde, hein? O raio que o parta, né? Manda pra cá Ó, já baixou pra Dá até pra colocar Uma saída aqui De Não tinha uma aqui embaixo Tem uma aqui, ó Bota essa aqui E finaliza aqui Com a tubulação Assim Ó, encheu de gás natural Aqui, ó O gás natural tá subindo A do vapor agora, né? O vapor fez O gás natural subir Mas por enquanto De caniço Eu tô de boa Tem 174 unidades É só eu não construir Blocos de carpete, né? Ó, vamos lá Seca essa nafta Aí eu vou pingar aqui Nafta, né? A nafta pode chegar Até 530 E... Supletivo 538 A nafta pode chegar Então a nafta Pode sim Ficar aqui, ó Travou 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 Vamos começar a plantar? Vamos começar a plantar já Porque aqui já tá frio Não tá o suficiente É que se eu não começar a gastar Não começa a entrar O petróleo novo Aqui travou Porque não tá gastando E aqui deu problema De temperatura Porque não tá mais resfriando Porque aqui, ó É É, foi bem na hora mesmo Que eu terminei a sala lá Mas eu preciso fazer Com que esse etanol Continue girando, tá? Então Vamos providenciar aqui Um local pra esse etanol Se enfiar agora Porque lá pra cima Ele não vai mais Fazer alguns reservatórios Aqui, ó Depois eu tiro Pô, faz Faz direitinho, Marcelo Precisa ser assim Precisa ser bagunçado Só algumas toneladas Só Depois a gente devolve Lá pra plantação Sem problema Assim, ó Não clears aqui Depois eu posso até trazer Lá de cima pra cá Eita, não era subir 10, não Calma Falha no engano aqui Tá E aí essa bomba aqui Eu preciso Ela já tá ligada na energia Preciso puxar um cabinho aqui, ó Pior que é que eles não vão alcançar Em lugar nenhum Ah, vão sim Puxa aqui Puxa aqui, ó Essa bomba Vou começar a levar Os gases errados Embora A maior parte, pelo menos Não precisa se tirar tudo Mas isso aqui tem que sair, ó Esse gás natural aqui Tem que sair Aí, pronto Garrafinha de nafta Ó, pra cá E aí agora eu preciso Umas bolinhas de Petróleo Refinado 300 gramas Aqui tem bastante, ó Tem bastante Nossa senhora Como é que tá de petróleo bruto aqui Muito, muito roubado E esperar isso aqui terminar Derreter Olha como tinha A temperatura guardada aqui, mano Ainda tá em menos 58 Aqui no canto Aí, aí Mas tá bom Beleza, galera É isso Finalizar o episódio por aqui Já estamos resfriando A área Das plantações E aí Essas plantações Vão sair daqui Né Toda a colheita dela Vai sair de forma automática Já lá pra cima Pra cozinha Finalizar esse episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Aí, ó Já tá bombeando Valeu Falou Tchau 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 Tchau